Fala galera, boa noite, mais um Galo Play com mais um convidado super especial e o nosso querido Stefano aqui do Arquibancada hoje terá como desafiante Rodrigo Reiner, cara, prazer ter você aqui com a gente, boa noite. Ô Luiz, prazer meu, Stefano, um abraço meu velho, a gente tá aí nessa quarentena com saudade do Galo, né bicho? E aí tem necessidade de falar de Galo pelo menos, né velho? Essa é uma oportunidade boa aí, a gente lembrar algumas coisas ou não lembrar, né velho? Porque eu espero ganhar de você, espero que você não lembre e eu lembre de tudo. Fala Stefano. Minha memória é ruim, velho. Ah não, você faz os levantamentos aí que eu sei que você sabe. É, o Stefano, Stefano conhecido como um ridículo. Mas galera, vamos lá, o jogo de hoje é novidade, a gente ainda não teve esse jogo aqui no canal. O nome do jogo ainda não está totalmente certo, que realmente é este nome, mas vamos colocá-lo assim por hoje. Vai se chamar Calculadora do Galo. É bem simples, eu vou fazer perguntas e aí eles vão ter que anotar números, como a camisa do jogador tal, qual que era o número da camisa dele naquele jogo, eles vão anotando e vão fazendo algumas tomas, vocês vão entender aí no decorrer do jogo. Beleza Stefano, beleza Rainer, podemos começar? Bora. Ó, o pessoal está convidando o cara bom aqui, hein? Ah é, mas não podemos pegar fácil não, não vai ser fácil não. Galera, vou só pedir. O problema é acertar na resposta e errar a conta, né velho? Não vai achar isso muito provável comigo não, viu? É isso. Galera, só para quem está assistindo, lembrar de pedir para poder curtir o vídeo, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse material. Tranquilo, se inscrevam também nas redes sociais do Arquibancada, as redes sociais do Rainer e do Stefan também vão estar passando aqui na tela para a galera poder se inscrever, beleza? Vamos começar. Gente, só para poder deixar claro, os cálculos do jogo de hoje vão ser daquele famoso 4x1 do Atlético em cima do Flamengo na Copa do Brasil de 2014, beleza? São todos números daquele jogo. Beleza? Podemos começar? Bora. Vamos lá. Começando então. Eu quero que vocês me falam e aí nós vamos em decorrência ali seguindo a ordem dos gols. São quatro perguntas, quatro sequências de perguntas, quatro blocos de perguntas. Cada bloco é sobre um gol do Galo. Vamos lá. Do primeiro gol, o gol marcado pelo Carlos, eu quero que vocês escrevam aí para mim qual era a camisa do Carlos naquele jogo, naquele 4x1 do Galo. Preto e branco, fácil. E o número dela? Coloquei aqui, não vou falar senão. Chutei, eu chutei. Boa, vamos lá. Com quantos minutos do primeiro tempo o Carlos fez o primeiro gol, o gol de empate do Atlético naquele jogo? Contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Isso. 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 Certinho aí, Rainer? E o Stefano também? Bora. É, esse é o mais fácil. Vamos lá. Quer ser cruzado, Fabinho? É isso, velho. Vamos lá. Quem cruza a bola para o Carlos fazer aquele gol foi o Douglas Santos. E aí, quem tocou para o Douglas Santos foi o Dátolo. Eu quero saber quantos toques da bola, contando o toque para o cruzamento, o Douglas Santos deu antes da bola chegar ao Carlos. Só o Douglas Santos. Só o Douglas Santos. Aí, você me regaçou. Chute de novo. Ah, fechou isso aí. Se você estudar um negócio desse, você é doente. Pois é, velho. Contar os passos do cara e toque na bola é sacanagem. E aí, para finalizar essa primeira sequência, eu quero que vocês me falem quantos jogadores do Atlético estavam na área no momento do cruzamento do Douglas Santos. Segura! Só isso, minha filha, que eu tinha para dizer. Não tenho certeza. Chute. Mas com um pouco de precisão, eu acho. Chutei também. Chuta aquela culpa, rapaz! Eu fiquei em dúvida entre dois números aqui. Beleza. Aí, agora, gente, façam essa soma aí. Somem todos os números e vejam aí por favor. A parte mais difícil é agora. Pode fazer na calculadora, não? Pode, pode fazer na calculadora. Eu vou pegar meu trato só para fazer na calculadora, porque eu vou errar isso aqui, velho. Gente, eu sou formado em Manaus. Eu sou super... Só lembrando para o pessoal que... Ou quem chegar mais próximo aí nessa soma do valor, que realmente é, ganha o primeiro ponto. Pronto. Pronto. Rainer, qual foi o seu número, meu caro? 62. 62. 62. E você, Stéfano, qual foi o seu número? 10 a menos. 52. 52. Vou falar que teve alguém que chegou muito perto, viu? O número real é 61. Ponto para o Rodrigo Rainer. Oh, meu Deus. O Rainer, 1.10 para o Rainer. E agora, para cada pergunta, eu vou falando, vocês vão falando realmente qual o número vocês colocaram. Quem cravar consegue mais um ponto extra. Vamos lá. Ô, Stéfano, qual o número da camisa do Carlos? 13. Qual o número você colocou, Rainer? 18. Ponto para o Stéfano, era camisa 13. 1 a 1. 1 a 1, como é que é? 1 a 1, né? 1 a 1. Com quantos minutos foi feito o gol, Rodrigo Rainer? 39 minutos do primeiro tempo. 39. E Stéfano? Coloquei 33. Nessa, ninguém ganhou. Força 41 minutos o gol do Carlos. É, pertinho. Quantos toques na bola o Douglas Santos deu para fazer aquele assistente? Contando com a assistência, Stéfano. 2. Dominou e cruzou. E você, Rainer? 3. Deu um passinho a mais antes de cruzar. O Douglas Santos dominou e cruzou. Foram dois toques na bola. Ponto para o Stéfano. E é isso. Eu acertei. Já estou perdendo. Virada. Estou parecendo um jogo real mesmo, cara. E aí, a última pergunta. Quantos jogadores do Galo estavam na área no momento do cruzamento do Douglas? Stéfano? Eu fiquei duro entre 3 e 4, mas coloquei 4. E você, Rainer? Coloquei 2. Foram 5 jogadores. Estavam na área. Tardelli, Carlos, Leonardo Silva, Luan e Gemerson no momento daquele cruzamento. Então, Stéfano, acaba essa primeira rodada com 2x1. E aí, nós vamos somando com as próximas rodadas. Bora para a próxima? O Stéfano não perdeu para mim. Então, foi nos minutos. Nos minutos. O resto, ele ganhou. Foi nos minutos. Vamos para a próxima. Segundo gol. Marcado por Michael Suell. E aí, eu pergunto. Qual era a camisa do Michael Suell naquele jogo contra o Flamengo? Saudades. O Rainer morre de saudades dele. Eu gostava dele, velho. Ele era tribulador. Ele era magia, alegria. Ele bastava a cabeça e assim. E aí, né? Eu gosto caro de futebol manager. Eu estava jogando em 2015, mas eu sou o Pelé no jogo, velho. É o que começa. Já colocaram o número da camisa? Eu não tenho a ideia da camisa dele. Agora é chute pesado mesmo. Essa eu sei. Vamos para a próxima. Com quantos minutos do segundo tempo? E aí, lembrando que é a minutagem de 1 a 45, né? Com quantos minutos do segundo tempo foi feito o gol do Michael Suell? Nossa. Esse eu acho que eu sei. Quando for na resposta, eu vou te falar por que eu acho que eu sei. Bora para a próxima. Quem deu assistência para o Michael Suell naquele gol foi o João Paulo, lateral do Flamengo. E aí eu pergunto, qual era a camisa do João Paulo? Não, essa eu... Nossa, se eu conseguir ponto nessa aqui, eu já estou feliz. E para a gente finalizar, com aquele gol, o Michael Suell, aquele gol é o gol de número 1, 2 ou 3 do Michael Suell na Copa do Brasil daquele ano. Na Copa do Brasil? Isso, na Copa do Brasil daquele ano. Eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Chute também. Bora chutar. Estou mais que ele no gol. Minha moça senhora! Pronto, Stefano, pronto. Reiner, podem somar aí, viu? Vamos lá, o Stefano, qual foi o resultado final da sua soma? 99. 99. O Reiner, pela resposta dele, passou longe disso, viu? Muito longe, viu? Muito longe. Eu já adianto, o Reiner deve ter colocado o Michael Suell com a camisa 11, provavelmente, ali. 10, 11. Por aí. Ei, Reiner, qual foi o seu número? 28, bicho. 28. Não, foi chute, chute mesmo. Essa aqui, se eu acertar um desses itens aqui, é milagre. Mais milagre do que aquela virada. O Stefano quase acertou. Foram 98 o resultado final. O Stefano acertou 99. Ponto para o Stefano, 3x1. Vamos começar, então. O Stefano, você já sabia? Vamos lá, qual era o número da camisa do Michael Suell? 70. 70, é isso aí. Foi nessa que o Rainer, o Rainer, qual foi o número que você colocou? Eu coloquei 14, bicho, coloquei 14, qualquer coisa, assim. 70. Mas, realmente, ele jogou com a camisa 70. Isso. E aí, Rainer, com quanto tempo do segundo tempo o Michael Suell marcou o gol? Eu lembrava que não era muito tarde, mas eu também não sei exatamente. Coloquei 4 minutos, porque eu lembrei do Leonardo Silva. Falei, ah, foi quase igual do Olímpia. Foda. E aí, Stefano? O que eu falei, porque eu acho que eu sabia. Porque eu lembro que quando virou o jogo do segundo tempo, eu falei, o Atlético tem que fazer um gol a cada 15 minutos. Está tranquilo. E eu coloquei 12 minutos, porque eu lembro que foi com quase 15. Foi mais ou menos. Foi com 11 minutos. 11 minutos. A próxima, vamos lá. Qual que era a camisa do João Paulo, o Rainer? Coloquei 6. 6, lateral esquerda. E aí, Stefano? Coloquei 16. O Stefano acertou. A camisa era 16. Como que você sabia a camisa do João Paulo, cara? Porque ele não é titular. Deve ser 16. Vai estar na esquerda sempre. 16. Só pensei em que lado que estava, velho. E vai estar 16 e pronto. 16. E para finalizar, com aquele gol, quantos gols o Michael Suell fez na Copa do Brasil? O Stefano. Um. O primeiro. O primeiro, né? Foi um. Foi o único gol do Michael Suellar na competição. Mais um ponto para o Stefano. Nossa, já passou dos 4x1 aqui para mim, para o Stefano. Está sacanagem. O Stefano estava com dois. Fez mais 3x3, 5x1 para o Stefano. Já passou. Fez mais 4x3 no macete e mais 1 na rodada. Ah, então mais 4x3, perdão. 6x1 para o Stefano? 6x1. Os gols da Copa do Brasil foi dois do Luan contra o Palmeiras, um do Gêmeas, um depois contra o Corinthians. Eu esqueci, foi o do Corinthians, velho. É de Carlos, Guilherme, Luan. Como que naquele jogo você lembra de alguma coisa, bicho? Está bem furando, velho. Não, do ao vivo eu não lembro de muita coisa não, mas eu assisti o jogo depois. É que eu assisti poucas vezes. Vamos lá. Vamos para o próximo gol, o terceiro gol. O gol marcado por Dátolo. Qual que era a camisa do Dátolo, galera? Não é dúvida aqui, mas vai lá, vou chutar isso aqui. E com quantos minutos do segundo tempo o Dátolo marcou aquele gol? O gol do Dátolo? O do Dátolo. Próxima. Quem deu a assistência para o Dátolo foi o Marion. E aí eu gostaria de saber qual a idade do Marion naquele dia. Quantos anos o Marion tinha naquele jogo? Eu achei que você perguntar a camisa, a camisa eu ia saber. Eu ia saber, velho? Está doido, não, mentira. Que isso, a camisa do Marion, velho. Você vai ter essa pergunta? Se você não me traumatizar, eu vou começar a ficar olhando a camisa de todos os jogadores que entraram no jogo agora. Era a idade do Marion, né? Que você perguntou? A idade do Marion, a idade do Marion. E para finalizar, e aí não é sobre aquele gol exatamente, eu gostaria de saber o público daquele jogo. Obviamente que eu não quero saber errar centenas, as dezenas do jogo. Eu quero saber realmente quantas mil pessoas tínhamos no Mineirão naquele jogo. Ai, 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 ai. Não precisa colocar os mil não, só os dois primeiros números. Só os dois primeiros números. Por exemplo, se eram 20 mil, eu quero só o número 20. Tranquilo. Pode somar? Podem somar. Não, se eu não souber fazer conta com isso aqui, eu posso desistir. Mas é melhor... Para não passar vergonha. Não ouvir você se passar vergonha, pai. É... Prontinho. O Rainer vai assustar. Quando deu, eu vou não falar do resultado. Qual foi o seu resultado, Stefan? 95. 95. E a sua, Rainer? 101. Ah, não. Foi próximo. Foi próximo. Foi próximo. Ponto para o Rainer. O Rainer chegou mais próximo do resultado. O resultado foi 122. Então o resto, tudo errado. É 122 por resultado. Vamos começar, então. Mais um ponto para o Rainer. 6 a 2. Vamos começar pelo Rainer. Qual era o número da camisa do Dátulo, Rainer? 10. 10. Eu fiquei com a dúvida se era 10 ou 23? Eu coloquei 10. Eu também fiquei com essa dúvida. O Dátulo era o camisa 23. Ele virou camisa 10 em 2015. Ninguém esqueceu o Mestre. Exatamente. Ele virou 10 em 2015, né? Em 2014. Se eu não me engano, depois que o Ronaldinho sai do galo, eu acho que o Guilherme virou 10 ou se ninguém pega 10, viu? Mas vamos lá, Stefano. Qual que é... Qual que é... Com quantos minutos, perdão, o Dátulo fez o gol no segundo tempo? Aí voltando àquela lógica, eu lembro que foi um pouquinho depois dos 30. Eu coloquei 31. 31. E aí, Rainer? Coloquei 21. Ninguém acertou. Foi com 35 minutos o gol. Nossa. E aí, Rainer? Tentando fazer um cenário menos terrível para o jogo, mas não. Foi foda mesmo. Foi, foi. Foi difícil. Essa foi complicada. E quantos anos tinha o grandioso Marion, autor da assistência daquele gol, Rainer? Cara, eu fiquei muito na dúvida que exatamente... Foi a mesma coisa. Em que ano ele tinha qual idade? Eu coloquei 18. 18. E aí, Stefano? Acho que era da parte etária do Carlos. De aparência, uns 40 e poucos, mas... A idade biológica, 20. O Marion tinha 23 anos naquele jogo. O Marion já era... Já dematou um pouquinho mais velha. E o público, galera? Quantas mil pessoas tínhamos no gigante da pampulha naquele dia, Rainer? 52 mil. Chute. 52. E aí, Stefano? 34. 34 mil. Tínhamos o público exato, 41 mil 352 pessoas. O número era o 41. Ninguém acertou. Ninguém gol. Nessa, ninguém gol. Mais um ponto. O Rainer fez um 6x2. O cara abre cinco pontos e eu tiro um, velho. Tá sacanagem. Já vou jogar a pressão que eu aprendi com o Thiago Fernandes. Ô, Rainer, você tem que acertar todos os exatos e ainda... Pra ganhar de nível. São quatro rodadas. Não, nós já estamos no terceiro gol, né? Agora é o quarto. Agora é o quarto. Vamos lá. Pra última rodada. Vamos lá. Eu quero saber qual o número da camisa do Luan, do menino maluquinho, naquele jogo. Ah, essa daí é fácil pra caramba. Inclusive, eu tenho uma camisa dessa aí. Você não tem como errar. Com quantos minutos sai o gol do Luan, o quarto gol daquele jogo? Isso também é fácil. Vamos lá com o todo. Olha o Stefano botando pressão. Essa aqui é fácil. E aí, agora, essa aqui é legal. Eu quero saber, quem narrou aquele jogo pela Globo foi o Luiz Roberto, né? E aí, eu tive o grande prazer de escutar esse gol hoje mais algumas vezes. E eu fui contar, fui ver quantos segundos que o Luiz Roberto... Por quantos segundos o Luiz Roberto gritou gol? E aí, eu quero saber, por quantos segundos o Luiz Roberto gritou o gol, o quarto gol, o gol da classificação, o gol de Luan? Essa é fácil também. Ó, bicho, eu tenho muito ponto pra tirar, gente. Vocês vão fazer essas perguntas difíceis, não. Você falou que é fácil, essa? Tô brincando. Tô brincando, né, bicho? Tô brincando, né, bicho? Nossa, eu tô aqui contando aqui. Quanto tempo o cara consegue gritar, não tem a mínima ideia. E aí, ó, esse gol, pra ajudar o Rainer, esse gol são cinco perguntas, tá? Então, o Rainer vai ter mais uma chance aí pra poder, talvez... Eu quero saber... Os caras, ao invés de defender eu, que eles é da arquibatada, eles vão ser convidados. Olha pra você ver. Exatamente. Se não, eu não volto. Se eu ficar tomando balaiada aqui, sacanagem. Eu quero saber quantos jogadores do Atlético estavam dentro da área no momento do gol do Luan. Tirando o Vitor? É, tem que saber quantos estavam fora, né, porque é bem mais fácil. Vou chutar também, mas são muitos. Esse eu não tô sabendo fazer um de menos um, tô aqui porque eu nasco tudo dentro. Esse daí eu vou falar que essa aí eu acertava por uma coisa, depois eu falo com vocês. Mas vamos lá. E aí eu quero saber, pra finalizar, quantos jogadores do Flamengo estavam dentro da área, viu? E aí, podem fazer a soma de vocês. Já? Tô todo ferrado mesmo? Eu acho que esse aqui eu acertei exato. Não, sério, não é que eu tô sabendo segundos. Eu nunca mais pensei em contar os segundos de alguém gritando gol. Essa aqui vai dar um número alto, mas é porque teve muita pergunta. É. Vamos lá, então. Somados aí os dois, tranquilo? Sim. Peraí, peraí, peraí. Tranquilo. Além de tudo, eu pus um número aqui, mó difícil de fazer conta, velho. Pelo amor de Deus. Bora. Vamos lá. Então, vamos começar por você agora, Stéfano. Qual foi o seu resultado final? 101. 101. E aí, Rani, ficou muito distante do 101? Qual foi o seu resultado? Não, ficou não. Minha soma aqui, se eu não tiver errado, a soma foi 97. É porque eu realmente fui um número muito difícil pra fazer conta rápida. 97. O Reiner, o Reiner, só pra falar que o Reiner chegou perto, viu? O Reiner ganhou ponto nessa, perdão, porque foram, foi 92, é 9x2, viu? Esse daí, o resultado, o Reiner chegou mais próximo. Vamos começar, então, 6x3. O Reiner tem que acertar 3 aí, pelo menos, e torcer pro Stéfano não acertar nenhuma pra poder chegar no resultado, pra poder empatar, pelo menos. Vamos lá, então, Reiner. Qual era a camisa do Luan? Qual o número da camisa do Luan? Bicho, se eu não me engano, o Luan sempre usou a mesma camisa, 27. Eu não lembro dele usar outra camisa, não sei em Libertadores, que tinha essas variações por causa de irregulamento, mas sempre foi 27. E aí, Stéfano? Mesmo no Libertadores, sempre foi 27. 27. Um ponto pra cada, 7x4. Próxima pergunta, com quantos minutos saiu o gol? E aí, Stéfano? 43. 43. E aí, tem o Reiner? Cara, eu confundo muito esses momentos com o do Corinthians. Eu também. Então, eu fico sempre pensando, qual era o tamanho do meu cagaço na hora do gol? Eu acho que foi 39 minutos. O ponto pro Reiner foi realmente aos 39 minutos. 7x5, o jogo vai esquentando, o Reiner vai recuperando. Falando em virada histórica, hein? E aí, agora eu quero saber, por quantos segundos Luiz Roberto gritou gol, Stéfano? 13. 13 segundos. E aí, Reiner? 18. Ele tinha muito fôlego e foi realmente uma virada espetacular. Foi uma virada espetacular. Luiz Roberto deve ter um baita de um fôlego, mas foi por 10 segundos que ele gritou gol. E aí, eu sou pra deixar... Quando o Flamengo, ele chegava lá nos 25. Dois minutos e meio. Eu pensei, na hora que eu fui colocar 13, pro Luiz perguntar um negócio, esse é ter esse 13. Não tem condições disso, não. E aí, agora as duas últimas. Eu quero saber quantos jogadores do Galo estavam dentro da área naquele momento, Stéfano? Cara, pensei no seguinte, o cara que bateu o escanteio não estava na área e nem o Vitor. Devia ter mais um cara fora da área, um zagueiro, alguém no volante, alguém no meio campo. Então, tinham oito. Oito. E aí, Reiner? Eu coloquei seis porque teve um bate-rebate e aí, por isso, eu acho que tinha mais jogador do Flamengo na área. Ô, Stéfano, eu queria falar, não, mas nós vamos chegar na última rodada apertado, porque é ponto do Reiner. Tinham seis jogadores do Galo naquele momento. Temos o placar agora muito apertado, de 7x6. E se empatar? Se empatar, teremos o desempate. Eu pensei nisso agora, velho. Eu nem sei se eu quero um desempate. Tanta vergonha que eu estou passando com essas coisas. Vergonha? Você tá doido? Eu não acertei nada nessa. Nas últimas duas perguntas, eu não acertei nada. Vamos lá, então. Quantos jogadores do Flamengo tinham dentro da área? Stéfano. Agora o Reiner vai acertar por causa do bate-rebate. Eu coloquei dez. E aí, Reiner? Eu acho que entraram jogadores na área entre o escanteio e a conclusão da jogada por causa daquele bate-rebate. Então, tinham sete jogadores do Flamengo. Eu vou falar para vocês que alguém acertou essa, viu? E aí, ou será um 8x6 ou será um 7x7. Eu te falo que não estava na área do Flamengo apenas um jogador. Ponto para o Stéfano. Vitória do Stéfano. 8x6. Stéfano volta a reencontrar o gostinho da vitória. Game of Thrones. Eu agradeço demais, cara. A participação gostou, se divertiu. Ô, velho. Muito legal. Assim, como eu te falei, né? Além de confundir por causa da sensação do jogo, eu confuso muito com o do Corinthians. São detalhes que, assim, eu, por exemplo, na final da Libertadores, eu saí do campo e não lembrava de absolutamente nada do jogo tamanho nervosíssimo. Esses jogos estavam mais ou menos parecidos. Então, é muito legal você ver o quanto você não presta atenção no jogo quando você está no estádio, né? Número de camisa de jogador. Jamais eu ia pensar nisso. Ô, Raider, Stéfano, muito obrigado por mais um Galoplay. Galera, quem está acompanhando, compartilha o vídeo, curta. Mande sugestões. A gente também está aqui para aprender. Lembrando sempre, eu gosto de sempre falar isso, deixar bem claro. O Galoplay, eu tomo como base alguns canais do YouTube. O Que Jogada. O pessoal do Globo Esporte.com, que faz o Bola Quadrada, também fazem esses jogos. Então, pô, também se inscrevam no canal deles. É muito legal o que eles fazem. Galera, muito obrigado. A gente se encontra na próxima, beleza? Valeu, Rainer. Valeu, Stéfano. Tamo junto. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.